Sai da frente, corre mais do que falam por aí Navegando contra a corrente Ai, 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 sai da frente Você me olha, né? Da cabeça ao pé Quer me rotular, quer, quer um pouquinho de mim Então se toca, né? Onde eu tô não dá pé Se tu não bota fé, no fim vai aplaudir Se tu não bota fé, no fim vai aplaudir